E aí, fãs do mundo da tecnologia, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos mostrar que tem como rodar alguns joguinhos no seu PC sem precisar gastar uma fortuna com uma placa de vídeo dedicada, como essa monstrona aqui. Pra isso, nós iremos usar processadores com placas integradas. Ficou curioso do que a gente pode fazer com isso aqui? Então fica ligado e vem com a gente! Galera, comprar a placa de vídeo em 2021 se tornou quase que uma missão impossível por diversos fatores. A gente pode falar da alta do dólar, de problemas logísticos, importação e, principalmente, uma crise na indústria dos semicondutores. Então se lá em janeiro a gente conseguir comprar uma plaquinha pra rodar no alto, em ultra, em Full HD, por uns R$ 1.400 em média, ou a gente vai precisar desembolsar, dependendo da loja, de R$ 3.500 pela mesma peça de hardware. Aí fica a dúvida, será que tem como jogar atualmente sem precisar vender um rim pra isso? A resposta curta é que sim, porém depende. Galera, a AMD enviou pra gente os processadores Ryzen 5 5600G e Ryzen 7 5700G. Na verdade, são APUs. Porém, o que é que isso significa? Bom, significa que eu tô falando de um processador comum, mas que tem uma plaquinha de vídeo integrada dentro dele. Ou seja, um chip gráfico com mais potência do que, geralmente, outros processadores normais têm. Porém, vamos tirar o elefante branco da sala pra sermos justos aqui. Embora tenha uma placa gráfica aqui, não quer dizer que esses processadores vão contar todos os lançamentos recentes, em qualidade alta, Full HD, mais 60 quadros. Não. Eles conseguem lidar bem com games mais leves e, talvez, até mesmo com alguns jogos recentes. Lembrando, gente, é um processador com vídeo integrado. Aproveitando, vamos falar desses carinhas antes de ir pros tech. Esse que eu tô segurando aqui na minha mão é o Ryzen 5 5600G. Um processador intermediário de 6 núcleos de 12 threads com 3.9 GHz. Ele é considerado um dos melhores custo-benefício na atualidade. Por outro lado, esse aqui é o Ryzen 7 5700G, que tem 8 núcleos, 16 threads e clock de 3.8 GHz. Aqui, a gente já tá falando de um processador mais parrudo, de maior performance. E falando em performance, vamos deixar de enrolação e ir direto pros nossos testes. Mas, antes é bom falar que eu não fiz capturas de tela diretamente do sistema. Afinal de contas, a gente tá falando de gráficos integrados. Então, eu usei um pouquinho do bom senso para não impactar no desempenho e gravei tudo externamente com a câmera do celular. Primeiramente, vamos testar Rocket League no Ryzen 5 5600G. O game se sai muito bem no modo qualidade e em resolução HD a uma taxa de 100 a 120 quadros em média. Podem haver alguns engasgos eventuais, mas travando os frames com a sincrona e vertical. Ou, subindo a resolução para 900p ou Full HD, as coisas devem melhorar um pouquinho em termos de estabilidade. Já o Ryzen 7 5700G se sai obviamente melhor ao rodar um jogo de futebol de carros na resolução Full HD e modo qualidade a cerca de 70 frames. O que eu considero muito bom para a experiência desse game. O segundo teste fica com o famosíssimo CSGO. O game da Valve roda no Ryzen 5 5600G a uma taxa de 115 frames na qualidade baixa e média em HD sem problemas. A jogabilidade estava bem estável e eu não achei o jogo muito feio nessas configurações não. Então, acho que vale a pena jogar sim. Por outro lado, o Ryzen 7 5700G roda bem ali na resolução 900p com o preset do médio a uma faixa de 58 a 70 e poucos frames. Às vezes aumentando até 100 quadros em ambientes internos. Novamente, a experiência foi bem fluida, sem engasgos ou problemas. Dá para se divertir bastante com esses dois processadores. O próximo teste ficou na conta do Warzone, que surpreendeu positivamente. Com o Ryzen 5 5600G, dá para jogar em HD com tudo no baixo a 60 frames com leves oscilações. Acho que sendo muito sincero, não me incomodaram. Como eu estava inspirado nesse gameplay, eu também testei na resolução 900p e o resultado foi uma partida ali na casa dos 45 a 50 e poucos frames. O jogo ficou mais bonito, mas a gente acaba abrindo mão do desempenho. No Ryzen 7 5700G, eu já não senti uma melhora tão grande e preferi colocar a resolução em Full HD com tudo no baixo e jogar na casa dos 30 frames. Não é o ideal, mas é onde eu tive mais estabilidade. Por fim, chegamos ao Fortnite, que no Ryzen 5 5600G faz uma média de 78 frames na resolução HD com tudo no médio. Mas eu acho que colocar algumas coisinhas no baixo e tentar um 900p ou Full HD não seria uma má ideia não. Com o Ryzen 7 5700G, dá para jogar muito bem em Full HD com tudo na qualidade média e uma ótima taxa de 70 quadros. O gameplay ficou super estável e muito prazeroso. Bom, chegando no nosso vale ou não a pena, eu preciso reiterar que a gente está falando de processadores com vídeo integrado, e não de uma placa de vídeo dedicada. Dito isso, vamos aos valores. O Ryzen 5 5600G custa na casa R$ 2.700 numa promoção sem fazer muito esforço. Enquanto o Ryzen 7 5700G já vai para uns R$ 2.000 uns quebrados. Então basicamente é uma diferença ali por volta dos R$ 300 e pouco. Agora sim, o meu veredito é que depende. Sim, como eu falei lá no início, depende muito do que você vai querer fazer no seu computador. Se é cenário competitivo, se é jogo seu player, produção de conteúdo, o quanto você pode gastar, quais as suas pretensões para o futuro. Gente, não tem jeito. Montar PC é ficar de olho em várias coisinhas mesmo. Então se você é o cara que quer um PC ou dar um upgrade na sua máquina para estudar, para trabalhar, no seu home office, jogar uma coisinha com seus amigos, e que pretende pegar uma placa de vídeo dedicada quando as coisas começarem a melhorar no futuro, olha, eu acho que o Ryzen 5 5600G é uma combinação muito boa. Você vai ter 6 núcleos, boa performance e um vídeo integrado muito competente para quebrar o teu cálido. Agora, no Ryzen 7 5700G, a gente vai pagar mais de R$ 300 para ter pouco ganho de performance na placa gráfica. Então eu já não recomendo esse cara se você for usuário da situação anterior. O 5700G vale muito mais como um processador mesmo, para tarefas que exijam mais desse componente em específico. Se você também pretende pegar o Ryzen 7 de 5700G e depois uma placa de vídeo dedicada, aí eu acho uma boa ideia. Porque nesse caso, você vai ter, nesse meio tempo que você não tiver a placa, vai ter uma performance robusta do processador e uma placa de vídeo integrada boa para te ajudar. Eu só não recomendo se você for o cara mais usual, mais cotidiano. E lembre-se, esse processador é de alta performance. Só compra se você tiver bons motivos e for fazer um uso pesado desse componente. Então pessoal, dá sim para jogar e se divertir na medida do possível, pagando um preço um pouco mais acessível e ainda tem um belo computador para o uso cotidiano e que não vai estar dor de cabeça. Galera, e esse foi o nosso vídeo sobre APUs para jogar sem uma placa de vídeo dedicada. Gostou? Não esquece de conferir o nosso review completo desses processadores em texto aqui nos links da descrição. Além disso, aproveita para curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ser notificado quando sair vídeo ou estiver live aqui no nosso canal do YouTube. Aliás, se você ainda tiver um tempinho, dá uma olhada no nosso vídeo sobre desempenho e qualidade e se vale ou não apenas jogar no outro. E claro, passa lá no site chomitech.com.br É isso aí pessoal, muito obrigado, grande abraço e até a próxima.